De noite na cama eu fico pensando Se você me ama e quando? De noite na cama eu fico pensando Se você me ama e quando? Se você me ama eu fico pensando De noite na cama e quando? De dia faço graça, pano da brandeira Eu deixo você ver De dia tudo passa como brincadeira Por longe de você Por onde você mora? Para se demora Por hora não vou ter coragem de dizer Mas há de haver a hora Se você foi embora e agora De noite na cama eu fico pensando Se você me ama e quando? Se você me ama eu fico pensando De noite na cama e quando? Se você me ama e quando? De noite na cama eu fico pensando Se você me ama e quando? E quando? Se você me ama e quando? Se você me ama e quando? Se você me ama e quando? de noite na cama e quando de dia faço graça pano da bandera de jove você vê de dia tudo passa como brincadeira por longe de você por onde você mora para se demora por hora novo até por hora gente diz basta de haver a hora se você foi embora e agora é a noite na cama eu fico pensando se você me ama e quando se você me ama eu fico pensando de noite na cama e quando e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri